Semana passada, Israel comemorou 65 anos de independência. Muito tempo para alguns, mas pouco para um povo com 5 mil anos de história. É verdade. Eu fui até a Hebraica para a comemoração de Yom HaTzma'ut, que contou com a participação de 11 entidades judaicas aqui em São Paulo. Veja como foi. Com mais de seis décadas de um Estado moderno e independente, Eretz Israel abriga judeus de todas as nações, promove o desenvolvimento do país em benefício de todos os seus habitantes e é baseada pelos preceitos de liberdade, justiça e paz ensinados pelos profetas hebreus. Neste ano, a Hebraica promove um evento de comemoração ao 75º aniversário de independência de Israel, organizado por 11 entidades judaicas, em homenagem a essa data tão especial para o nosso povo. Nenhum outro povo está tão ligado à sua terra como os judeus de fora de Israel. Então a gente cultua isso muito, é de novo um motivo de muita segurança para a gente. Nós fomos espalhados pelo mundo todo, temos características de vários países, nós os judeus somos brasileiros, mas temos sempre aquela emoção, aquele conceito de um povo só, unido, e que finalmente tem a sua terra, o seu Estado. Sem dúvida nenhuma, a maior conquista do Estado de Israel foi trazer a democracia para o Oriente Médio. É uma democracia que enfrenta desafios, como todas as democracias, mas que é um orgulho para os israelenses e para os judeus de todo o mundo. Quem sabe um dia Israel possa contaminar essa democracia para todo o Oriente Médio, e então a gente possa viver uma paz, uma paz verdadeira com os vizinhos, uma colaboração entre os árabes e os israelenses. O Oriente Médio